Senhor, escutai a nossa presença. Pelo nome do discípulo, os bispos, os presbíteros e os diálogos, a que continuem a contar para Jesus e dizer, faça tudo o que lhes matar, recebamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa presença. Pelo povo brasileiro, especialmente os povos abandonados, no meio do discípulo, eles assistimos para que a exemplo de Maria, ouvindo plenamente Jesus em seu Evangelho, recebamos ao Senhor. Pelos legisladores, governantes e juízes, chamados a progredir o bem comum, seguros e terceiros da verdade e da justiça, da liberdade e da paz, sejam dedicados, competentes e honestos, recebamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa presença. Pelas mulheres, cada vez mais eficientes em todos os setores da vida social e agroesial, para que tenham a mesma sensibilidade de Maria, percebam as necessidades e busquem as melhores soluções, recebamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa presença. Pelas crianças, que nos dão de Deus, que nos dão de um futuro melhor, para que tenham sua dignidade respeitada e seus direitos como um, para que o preço, com um clima de amor e responsabilidade, recebamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa presença. Senhor, escutai a nossa presença. Pela nossa comunidade, que hoje unida milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, zelera a Nossa Senhora a presença da Padreira e do Brasil, se comprometa, cada vez mais, com as alegrias e as recidanças, as dolores e as angústas do nosso corpo, recebamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa presença. Senhor, nosso Deus, fazeis-nos sobre as respostas filhais, que seja uma agradável experiência da Virgimania, sob o título de Aparecida, que foi achada, digna de bom ser-teiro, em seu seio, vossa, o Vador Fim e o Vitor, para a salvação do mundo, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa vida se realiza plenamente, só em hoje. Ele é o mundo da verdadeira vida. Com o homem é que oferecemos ao Cristo de toda a nossa vida.